Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui, quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Cara, faz tanto tempo que eu não... Faz tanto tempo que eu não jogo isso daqui, cara. Nossa, eu nem sei mais, cara. Como é que eu vou fazer pra jogar isso daqui, mano? Sério? Caraca, recomendado pelo guia da equipe Itens Comuns, nossa, mano. Cara, sério, faz muito tempo que eu não jogo isso daqui, mano. Caraca, mané. Nossa, mas tipo, faz muito tempo, cara. Que legal, dá pra... Nossa. Ferrou tudo, velho. Aí já acabou, mano? Tá, agora é assim a apresentação, tipo, meio que... Tudo simplificado, tá bom. Cara, eu nem sei se... Nossa, mano. Ah, aqui dá pra comprar os itens da base. Nossa. Cara, faz muito, muito, muito tempo que eu não jogo, cara. Pensei que o F1 não voltava pro meu boneco. Nossa, mano, mudaram até isso daqui. Vamos tentar. O Tab não, 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 não mostra mais, ó. Ah, é o que que mostra? Vamos. Ah, é o que que mostra aqui, ó. As vitórias, os... A batalha começa. A gente vai lá. Time for target practice. Gunpowder, jump. Peraí, cara. Ah, já tá direto o BOzinho ali, hein. E a questão aqui é que, tipo, você sempre... Nossa, mas já? Como assim, cara? O que é essa, cara? Puxou uns menininho? Nossa. O que é isso? Pode sair daí, Jogger. O Jogger não tá aqui não. Tá usando droga, cara. Nossa, velho. Fulboa! 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 Vamos lá, Alex. Fulboa! Fulboa! Você está jogando! Vamos lá. Espera aí. Mata ela, véi! Nossa, mano. Só matar o cara, véi. Meu Deus, cara. É o que eu mereço. Nossa, mano. Muito tempo sem jogar isso daqui, véi. Muito estranho. Nossa, caralho. Os itens caros. Eu não lembro, mano, como é que eu uso os comandos, mas... Nossa, tá no mouse. 4. Nossa, aí é foda. Tudo bem que isso daqui agora é... Clicável, mano. Nossa. Aí é foda. Nossa, que lento, cara. A tela é bem maior. Cara, é muito estranho jogar isso daqui e jogar love. Tá maluco aqui, mano? Eu não sou. Não. 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 Frita-os aí. Nossa que zoada. Nossa, faz muitos anos que eu não jogo isso daqui Nossa, muito zoado, mano É muito estranho É muito estranho o tamanho do mapa Tudo aqui é muito diferente, muito estranho Nossa, muito lento o mapa aqui Olha que vai morrer Ah, tem a árvore aqui, né? Bola de espinho, bola de futebol Cara, o mapa está muito diferente Mas deixa eu farmar Olha o maluco aqui Caralho, velho Toda hora tem três aqui, velho Só tem nós dois aqui, mano Porra Que merda, cara Tá difícil, hein É muito burro, mano Caralho, mano Ninguém ajuda, velho Porra Nossa, faz muito tempo que eu não jogo isso daqui, cara Sua torre debaixo está subterrata Sua torre debaixo está subterrata Sua torre debaixo está subterrata Muita torre debaixo está subterrata Alguma desacendida é necessária Tá acendido? Tá acendido? Sério, mano, de novo? Sai, sai Caralho, mano Ninguém ajuda, mano Morreu Fica de olho onde eles estão, velho Nossa, errou O louco, errou, mano Morreu Morreu Nossa, mano 5x1, mano Morreu Alphame 0 Morreu Que engraçado Caralho Nossa, mano Muito tempo sem jogar isso daqui, velho Muito engraçado É level 10 que pega, mano Do BO, hein Clique direto no mouse É estranho, cara De não clicar no chão Nossa, mano 3 anos sem jogar isso daqui O jogo mudou um monte Cara, tá muito estranho, velho Sai da lane, filho Vai farmar outro canto Vai morrer aí Tá farmando a jungle, mano Cara Faz uns 4 anos Que não jogo isso Nossa, mudou muita coisa Que doideira Que doideira Caralho Caralho Ah, mano Tem que colocar aqui Entre o bagulho Será? Nossa, que bugano Mas não é pela maior pelou Não apen, velho Ora, mó da hora Sério, mano Sério, mano Tá muito diferente É muito estranho jogar, cara Na moral Nossa, cara Caralho Caralho Não tapa, o cara morria, mano Creio Não tapa, o cara morria Tá saindo, não, merda Não, mano Nossa, o Pudio continua o mesmo chato de sempre, né, velho Meu Deus do céu, cara Boneco maldito Caralho Vai no... É o peito no outro, velho Também no outro, cara Ele derrotou Não dá um problema, não Olha, o Storm Sério, mano Pudio continua o mesmo chato de sempre, velho Pensa no boneco chato Ah, aqui, ó Esse item eu lembro, velho Melhor, hein Deixa eu fechar aqui, ó O bagulho É, é muito estranho, mano Então, esse cara deve estar revoltado comigo É, velho Não dá, mano Bota Nossa Esse cara invade o mapa O maluco pulou Nossa, é muito estranho Você aperta o A O boneco não vai, tá ligado? Não sei se agora eu tenho três Três tiros na ult Tempo pra fazer pra fazer dois Nossa, o maluco Dá ele na ordem, né Nossa, é muito difícil aprender esses bagulho aqui Mas os buggy continuam mesmo Você puxa os... Cara, é muito engraçado, velho Faz muito tempo que eu não jogo isso Como que os dotas estão hoje, mano? Ah, tá a mesma coisa, cara Os caras continuam chato Mas é que eu não lembro, mano Nossa, é muito tempo, velho Tipo de chato pra cacete Nossa, a... A dimensão do mapa, cara É muito diferente Tipo... Só tem counter ali Eu não consigo... Eu não consigo sair, mano Tá ligado? É muito estranho, cara Jogar com snipers desse jeito O de é counter O... O shoutout night também Uhul Batendo tudo isso aqui Aí sim Longe pra caralho Olha lá, ó Três personagens chatos pra caralho Ué Travou aqui, mano Mano, só estuna, velho Nossa, demorou dois anos pra estunar, mano Você mata, cara É só voltar Ah, mano Você matava É O cara eu matava, maluco Acho que eu matei o put Pagou pra reviver Cara, é muito estranho não lembrar os comandos, velho É doido Eu nem entendi o que aconteceu ali, mano Todo mundo foi banido, sei lá Como é que tá o Frank? Nossa, mano 900 de ouro Mano, já tô level 21, cara Acho que é level 25, né Nem lembro Mas é muito engraçado Coitado desse cara, velho O cara tá sob ataca 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 Bom, galera Travou aqui Continua com o ping lá 90, 100, sei lá Não, cara Tem que pegar quem tá sozinho Meu pai me deu Eu não tenho mais noção da distância, cara Que eu atiro Não sei se o maluco deu stun ali Eu cagou no stun, sei lá Ele foi formar, pô Eu não lembro como é que fala, mano Alô, alô Ah, tô multando Que estranho Tudo que foi armar, mano Nossa, é muito estranho Eu aperto barra de espaço Mas eu não vou pro boneco Pode vir Pode vir Ah, se bem que tá rodovendo aqui Deixa eu ir Oh, cara Ainda não Aqui ó Ainda não É Pra vir É O que eu vou pro boneco O que é isso? Não É É É É É Aêêê, carai Vamos ver o que acontece aqui Foi mal Foi mal, cara Faz muitos anos que eu não jogo isso Carai Cês tão me ouvindo aí? Ô, foi mal, cara Foi mal Nossa, cara Faz muitos anos que eu não jogo isso Que era uns 5, 4 Nossa, muito tempo Nossa, mano Faz muito tempo, velho Ô, velho Eu tô horrível, cara Nossa, mudou o mapa Parece que mudou a profundidade do mapa Os atalhos aqui eu me perco, cara Não, mudou bastante coisa, cara Pra mim, pelo menos, não tinha essas rampas aqui, ó Essa rampa onde tá o gordinho aqui Eu não tinha, velho O meu a-click tá no mouse direto Não forma o ícone, tá ligado? Mas, enfim O a-pen continua a mesma coisa Acho que aumentaram a distância do sniper Sei lá, cara Eu tava tentando fazer auto-click ali Mas, não tava conseguindo, tá ligado? O sniper é muito forte, cara Cês vão ver Entendi Não, não Ele é um boneco muito papel, mano Com pudi, com shawls lá Só boneco que tanca pra cacete Pula, é foda, mano Aí os caras focam e já era Mas até eu pegar a mecânica aí Tipo, parece que meu olho tá bugado, mano É muito estranho O tempo de reação, tá ligado? Pra mim que tô muitos anos sem jogar Mas foi mal mesmo Desculpa qualquer coisa, hein Eu vou ficar mais no cover mesmo Ó o maluco aqui, mano Nossa, mano, morri Nossa, que cagado Nossa Não entendi, mano Essa porra ali vem longe pra caramba Entendi o que o doctor fez, mano Morreram os dois Não dá pra fazer nada Pô, dá pra comprar da base esse item, velho Aí sim, hein Pô Ah, dá-los não tem mais shopping Não é porque eu morri aqui Cacete, mano Cacete, mano Por que eu morri aqui, cara Que massa Tá indo tão longe, mano É que assim Eu tô sem profundidade, cara No jogo Tô acostumando com aquele jogo Do LoL que é mais perto Nossa, tá muito estranho, cara Nossa, muito estranho Seis, oito Tá bom Mas o gordão lá tá muito forte, cara Morreu Nossa, cê fodeu, mano Quero viver Quero dar ult, né Morreu Só pega, pega Vai, você vai pegar Vai Nossa, que ridículo Nossa, cara O Ranger do Slamper Tá muito bizarro, cara Meu Deus, mano Que ridículo, cara Como é que faz pro boneco Eu entregar Acho que é aqui, ó Entrega lá o item pra mim, cara Mano, eu nem lembro os itens dele, mano Acabei Ué Olá, mano Aqui, vem Nossa, cê fodeu O cara Tá me vendo, mano? Nossa, mano Tem que focar esse Doctor, véi Boneco chato, cara Chato do cacete, mano Nossa, mano O Doctor tá chato, véi Ô, podia continuar a mesma aberração de sempre, né, véi Boneco tosco, mano Dá pra ver aqui o que aconteceu Não é, tamo aí dando só isso Caraca, mano Cê é doido O que que eu vou precisar aqui, mano Fechar esse item aqui E depois eu vou precisar de algum Agilidade, alcance para ataques heroicos Nossa, mais alcance, mano Ah, na verdade Tem esse item aqui, véi Não é possível vender o item quanto morto Como não? Meu Deus, eu quero viver Roshan has fallen to the dairon Roshan has fallen to the dairon Sem restrições de alcance Com uma incêndio e rapidez de ataque Permite meter atacar alvos Hurricane Etruston Mano, por que é tudo ativo, mano Negócio passivo Aumento dos ataques Atacos de distância 140, tá bom, hein Seu top tower Está caído E aí Esse daqui, mano Tinha tão silvio ou cara E tem outro que eu vou fazer Não, não, não Mas E aqui Esse daqui não Da K mais 5 E aí E aí Que porra essa Verdade, mano Tinha esse item aqui Pro Sniper Reloaded Ah mano Foi mal, cara To comprando ali Ah E aí E aí E aí E aí O que é isso? Sim O inimigo do lado está caindo A torre do inimigo está caindo A torre do inimigo está caindo A torre do inimigo está caindo O rapto As estruturas de direitos são fortes Como você acha Nossa mano Quatro medigurano As MK Meu Minha 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 Aqui, ó Esse daqui, mano Vou vender Vou comprar esse aqui de mais distância Cara, eu tô batendo muito longe, mano Sério, cara, eu não sei nem onde tá Ah, aqui, ó Depois eu vejo no vídeo isso daqui, mano Resistência, rapidez, alcance Nossa, mano Tipo, mil e quinhentos de ataque, cara Nossa, mano Que dor inteira do cacete Um OK King Olha isso, cara É, matei Nossa, mano, de Dallas Dei deles Ah, não acredito Os caras vão sair Cara, que insano, mano O Sniper tá lá 29, mano Nossa, existe isso no turbo? Mano, é muito estranho jogar o Sniper Jogar o Dota e, tipo Jogar o UOL, mano Por causa da distância disso daqui, cara Isso é doido É, é muito estranho, velho Não sei se aqui tem os esquemas das runas Mas eu vou pegar mais ranged ainda, mano Isso é louco Já tá lá, mano Já tá lá embaixo, mano Nossa, se fudeu Nossa, se fudeu Nossa, o maluco tá muito morto E aí E aí Nossa, mano Por que que você não morre, cara? Porra, o maluco usa ultimate e fode todo mundo, cara O maldito doctor O que que eu comprei aqui, mano? Falta mais um desses Ah, fechou A Dragonlance Nossa, quanto dá isso, mano? Nossa, dá muito Do longe, velho Cacetes Ataque A Baton Barrax 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 Dano Mais 200 Rapidez de movimento Pouco Regeneração Tá bom, né? É, nem lembro mais Dessas builds louca Ah, tem que fazer esse cara aqui, mano A Baton Barrax 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 Ah, você só compra aqui E já Sei lá, mano Compra direto daqui Esse cara aqui não vende mais item, não? A Baton Barrax Sei lá Não, não, não Ah, mano Eu comprei o item Olha lá Receita Eu já Tô morto Acho que a gente ganhou Ganhamos o jogo ainda Meu Deus, mano Megotop Cara Pra quem tá 5 anos sem jogar, mano Pô, morrer 10 tá bom, mano Esse Essa porcaria aqui, mano Desse boneco Do Doctor Ó, vem Mano, mata o Doctor Que eu tô chegando Nossa Hum, fudeu mesmo Nossa Não, cara Loucura Que porra foi essa Hum Ué Ué Ué, tá Ficou Nossa Esse cara tem Defeio, mano O que é isso daqui, mano? Mano, tem que ser Nossa, o maluco aqui, mano Ixi Fudeu Fudeu Pai, mano Não ataca ele daí, não Vai pra base Nossa, sem chance, mano Nossa, o Pude continua desgraçado, velho Nem tem como Nossa Cara, o Pude continua muito chato, cara Esse boneco, cara Na moral Olha isso, cara É, pra mim, pra Dota, mano Sem chance, cara A profundidade tá diferente Os personagens continuam apelão Eu tô level 30 Caramba Vai, macaco Tem Ué, tem três ali, velho Nossa, cara O macaqueiro Nossa, se fudeu Nossa, nossa Nossa, morreu, mano Esse cara tá muito fudido Os meninos vão levar a base Nossa, mano Nossa, mano Que jogo estranho, cara Ué Que que eu fiquei com essa coisinha Rapidez e movimento, cara Dissipa, debuff, traz transportes rapidamente para um local aleatório dentro de 400 unidades à distância Ah Outro shot ato Eu não posso usar o item? Entendi Tá bom Agora o primeiro Vai, cara Cara, eu comprei toda a build que deve aqui, mano Perfeito passivo Ah, eu tô apertando barra de espaço, mano Ele tá mudando o item, velho Acho que a barra de espaço é o... O B.O.zinho aqui Nossa, mano Os caras não esperam, velho O que é o oxíquio, cara? Fio da puta, morrer Nossa, mano Vai dar muito ruim isso, cara Nossa, mano Eu vou ter que ensinar algumas pessoas algumas maneiras. Veja lá! O que? O que? Só vem pra confirmar a morte. Nossa, o Pud é o mais fedorento de todos, né, cara? Sempre um boneco chato. Meu Deus, cara. Foca eu não, Pud. Foca eu não. Agora é level 30. Se eu não me engano, será level 20, cara? O nego tá ruim. Eu trocarei o leite, mas tudo bem. Nossa, mano, é muito bizarro isso. Cara, é que eu perdi a noção do... Da distância, cara. Ó o maluco, ó. Aí fica difícil. É só matar, mano. Vai ficar quieta, mano. Vou deixar o time se fudendo lá na frente. O macaco tá aqui, ó. O macacado aí, ó. O macacado aí, ó. Era pra mim ter slow. Essas folia todas eu não tô conseguindo nem correr, mano. Ó, CK tá lá no top. Dá pra brigar aqui no bot. Ah, cara. É mentira, mano. É mentira. Não, cara. Pfff. Vou vender isto daqui. Cadê mano? Aqui, ó. Bora lá, Bora lá. Eu já cheguei. Tá bom. Caraca mano, deu boa ainda. Nossa, não dá mano, é muito diferente a o Raising, nossa a distância do boneco para outra profundidade é outro jogo, eu nem vi a média de FPS, mas tá louco, gostaste dessa partida, porra, joguei bem, obrigado pelo feedback, cara não dá mano, para mim é muito usado, final do jogo, matei oito ainda, não sei como, 13 assistência, nossa é muito estranho jogar isso daqui velho, ah mas aqui é a Pain né, daí tipo os heróis mais fácil, né, a Pain, fica roubando o farm, os caras reclamando aqui embaixo, repórter Dr. Very easy bot não tem cara, olha aí, aí o lixo, fica roubando o farm, cara, cara é a Pain mano, e o EasyMod vem, vai ter que nós faz anos que eu não jogo isso aqui, com as que e sem o ar, nenhum do jogo. Bom galera, a ideia é, como eu vi que tá muito, cara, para mim tá muito mais difícil jogar, ou até voltar a jogar o... 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 o Dota, eu prefiro ficar no LoL mesmo, cara, acho que até pela dinâmica da câmera, nossa, meu Deus, parece que mudou muita coisa, cara, uns engage meio estranho, farm, mas sei lá. é isso, deixa um, nossa, caí com um pouco, deixa um like maroto aí, vamos ver, médias desse herói, assistência, mortes, mais duas, não sei o que que deu, combate, estilo de jogo nessa partida, cara, eu tava em todos os combates, apoio nenhum, pressão zero, né, farm horrível, meu farm, porque tipo, eu esperava, quer ver, não sei onde tá as opções, mas eu esperava tipo, clicar e ter o... o do clique assim, tipo, de eu clicar com outro, mas não, eu clicava e já ia onde o mouse tava, tá ligado, então achei muito estranho isso, e eu não tenho noção mais com o Snipe, porque ele bate de muito longe, então eu não tenho essa noção da distância, mas foi legal jogar uma penca, talvez o OP seja diferente, o pessoal não fique saindo tanto das rotas, mas aqui, ó, desempenho nessa partida em relação à média do jogador com esse herói, média nesse herói, não sei, cara, se o desempenho, deixa eu ver, desempenho, ó, desempenho nessa partida em relação à média do jogador com esse herói, ah, tá bom o desempenho, quem que foi ruim lá, ó, esse cara aqui, não sei, ó, talvez ele esteja ruim, ó, porque ele ficou no vermelho aqui, ó, não sei se isso é bom ou não, mas quer ver, cadê o... os caras estavam falando mal da Legion, ó, daí tipo, ela foi bem aqui, ó, não sei que seja o contrário, né, cadê o gordo? Não, o gordo foi bem também, cara, ó, o Ruscar foi ruim, o Doctor foi bom, não sei se tem a ver com combate, sei lá, o Charles foi bem, cara, que estranho, acho que depende de cada... será que é porque a gente... não, esse cara aqui tava bem, ó, só que ele tava em todos combates, mas, enfim, não sei se tem a ver com a questão de kills, sei lá, eu não sei mesmo, opm, opressão, xpm, não sei, eu tava vendo aqui nos lascar, Charles gigante no bot, matamos o sniper, ou de uma setenta vezes, aí veio essa... nada a ver, cara, eu matei umas duas vezes no bot, suporte, tava um emprego toda hora, depois eu fui formar... ah tá, porque sou o papel... mas valeu o game... ah, então, eu acho que eu vou ficar num... tô mais familiarizado com o lolzinho, cara, é muito estranho, mano... tem um monte de estatística que eu não sei o que que é, acho que é... ah, aqui deve ser xp por minuto, ou aqui opressão por minuto... mortes 12, eu nem sei quantos eu morri, cara, não tem depois do resultado final, né... ah, tem aqui, ó... é, 8, 12... ó, média na esteroide mortes são 14 mortes, assistência menos assistência mais... mata mais, entendi... ó, aqui acho que é a mesma coisa, ó... ó, aqui faltou só xp por minuto, que é mais... sei lá, 1224, 1224, sei lá, vítimas 8... sei lá, cara, eu não entendo, ó, vítimas... faltou aqui, ó, 5-2, acho que a média é que a galera consegue matar, né... ó, sniper tá bom, medo de vítimas é 8... agora eu não sei se é eu... ah, tem pontuação aqui, ó... ó, ouro... ah, é ouro por minuto, não, tava bem ruim mesmo de ouro, eu não farmei nada no jogo... a experiência por minuto, minha xp também tava bem ruim, porque eu tava... os caras... eu tava tretando toda hora, mas engraçado que eu fui pra umas lutas, hein... tipo, eu fui pra umas batalhas... e... deu bastante xp, cara, porque os caras tavam level mais alto, né... e eu terminei level 30... ó, mano, aliás, eu terminei level 28, velho... nossa... eu coloquei uma build... alcance de ataque... o headshot empurrou o alvo, mais 28 de distância... 30 de rapidez de ataque e caudal mais curto... podia ter pego 15 de dano, né... mas enfim... acho que no mais é isso, galera... curta, se inscrevam aí no canal, ó... ah, golpes finais em minions... cadê, no script, né... 81... eu não consegui negar nenhum minion, cara, sério... ah, o Showsk Night negou aqui, ó, por isso que ele... né, minha xp foi... meu ouro foi ruim, porque o cara realmente tava negando em... apem, mano... aganin bless... ah, eu não fiz o aganin... quem fez aganin, mano? só o... cara louco ali, toma... ah, eles fez... ah, aqui, né... aqui dá pra tirar os itens... se deixa na mochila, dá pra fazer mais itens e tudo mais... aí você fica trocando... achei legal o sniper ter mais range... talvez eu não precisaria disso daqui... mas eu troquei minha bota no final, porque, cara... não conseguia nem andar direito mais... whatever... e aqui, realmente, ó... qual que é a gente aqui? valor de xp, ó... experiência... é, a gente conseguiu, né... vamos ver... ah, aqui, ó... eu era mais ruimzão, mano... mas ainda eu ganhei de quem? nossa, eu ganhei do Pud... eu sou o azulzinho aqui... eu sempre mantive, porque eu tentei farmar, depois... me ferrei no começo muito aqui, com os caras perseguindo aqui... nível do jogador, eu fui o último a upar também... depois de uma deslanchada aqui, eu passei uma galera, porque eu comecei... a matar os caras com um level mais alto... tá bom, né... ah, daí dos itens é meio que o arelcho... eu ainda fechei um item no final... porque daí, porra... vida e tal, né... gelinho... mas acho que tá bom, cara... a qualidade da partida... jogador em destaque... ah, foram os três, né... o... o Jaquiro... morto por Maledict... 9 séries de vítimas... o Pud, que era realmente chatão, mano... e o... o Jaquiro, não tem como... mas ele errou algumas ali, que eu acho que ele podia ter feito mais... mas, cara... muito estranho, eu não entendo a profundidade, então é muito estranho, cara... melhor jogador da partida... ah, esses daqui... maior dano não tem... é... detalhes não tem, daí só tem os gráficos... pontuação... interessante... quem me matou mais, mano... ah, o macaco, né... ah, o macaco, ele é... nossa, cara... não tem como, cara... chapelão demais, cara... a gente ganhou porque o macaco acertou... o Baratun realmente ruim, cara... não entendi, mano... fez uns bachos meio loucos... e eu tinha que ter ficado mais lá pra trás, só... mas o Pud depois veio ali... queria pegar frag... sei lá, mano... ele podia ter... ganhado mais, sei lá... ele podia ter feito duas Tarreski, sabe... fez Lotus... já faltou a... ele não devia ter feito aí uns discs... devia ter feito a Gunning e Blast... aqui é a Gunning, mano... sorteio... mas, enfim... tava muito tanque... mas, né... não... não rolou... nossa, vinte e uma assistência, cara... a Legend... coitada... a Legend, mano... ela mata... muito, cara... ah, mas ela fez um item... dois... ó... o que eu falo... falta aquela armadura... essa daqui... ah... Assault Queeras... é... o cara tinha... só por isso que a gente ganhou também, cara... muito provavelmente... que eu ia falar até que o... que fazer Assault ali... já era... a função do jogo, se for... ah... ah... de... deboço... deixa eu ver se consigo falar a coisa... daí, Pia... deboço... ô... tá me ouvindo aí? daí... nossa, mano... joguei horrivelmente, Pia... eu tô terminando a gravação aqui... cara... é muito... estranho jogar de Sniper, Pia... é muito estranho, cara... tipo... ele tá... é assim... parece que o Dota aumentou a profundidade... aumentou a distância... tem rotas diferentes, cara... nossa... tipo... é legal, mas... Pia... ficou muito... muito... diferente, sabe? eu achei... pelo menos... eu não consegui me ambientar... assim... os caras vinham em 3... como era basicamente... e falaram... ah... vou formar no mapa mesmo... aí... os caras começavam a tretar... ficavam de muito longe... Pia... batendo... eu falei... caraca... só que... é meio que... tipo... eles... eles renderizaram um 3D... meio chapado a imagem, né? tipo... aquela do Warcraft... assim... ou igual tem no LoL... só que agora... parece que tem um 3D, cara... meio... é... igual do Tibi... assim... só que tipo... o gráfico tá em 3D... a modelagem... mas... mesmo assim... eu me perco, cara... sei lá... tipo... eu não consigo entender a profundidade... por causa dos gráficos do LoL... que ser muito diferente, tá ligado? mas... mas... bem louco, pio... ô... você criou uma partida normal? a turbo, né? haha... já... eu vou ter que sair, pio... eu não vou poder jogar agora... tá me ouvindo ainda, hein? vitórias... ô... deixa eu sair aqui... não vou conseguir jogar, pio... ah... eu tenho um perfil aqui, cara... nossa... meu farm é sempre horrível, mano... haha... muito engraçado... derrota... 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 nossa... partidas anteriores é uma desgraça, ó... 12 barra 11 barra 25... 22 minutos... nossa... nem lembro desse jogo aqui, cara... não, pio... não ponha no grupo... chega desse grupo, cara... cara... esse jogo aqui, mano... ó... 12 barra 11... eu nem lembro que item que eu fiz, mano... mas ó... mesma coisa... só que esse daqui a gente perdeu... ah... eu nem lembro porque que tava fazendo a ganin, cara... nossa... bem coisa de maluco mesmo, cara... é muito engraçado, mano... nossa... era sempre assim... derrota, derrota... nossa... eu não sei que esse pontinho... não, pio... eu vou sair... ô... ô, pio... eu vou sair, cara... vou ter que sair agora... não vou conseguir jogar... tô vendo aqui... ah... meus jogos antigos, mano... pô, mano... tem que sair... senão o cara vai pra ele me convidar aqui... mas bom, galera... acho que era isso... no mais aí... curta e se inscreve no canal aí... é... não vai ter mais vídeo de Dota... era só aquele dali... porque eu queria saber como é que tá, cara... mas tá muito, muito, muito... pra mim tá muito estranho... muito diferente... é... achei legal o 3D da... 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 da Wild Runner... nossa, cara... eu ia caindo de runner correndo... só dava uma flechada e já era... mas... tá muito insano esses jogos ali... muito rápido... então curta, compartilha... se inscreve no canal... e fui!